E aí rapaziada, hoje estou aqui para reagir a uma música, a música da Comando ao Virrubro de 30 anos a mais esperada sempre é do Alex NSC por tudo que ele já fez, pela torcida, já fez CD só para a torcida e tem diversas músicas feitas e se vocês quiserem que eu reaja e fale um pouco de cada uma comenta aí qual a música que você quer que eu reaja do Alex NSC, Música de Acomando, enfim, a de 30 anos, uma data muito especial e é isso, vamos ver como ficou, está dando o que falar aí nas redes sociais, vamos lá Vários anos de torcida eu faço a minha caminhada, 30 anos da comando e não matei ninguém apaulada para com essa palhaçada, Gico pura incompetência, CRB é felicidade, futebol não é violência covardia pra mim nunca foi normal, tô a quem doer, 30 anos da maior da capital vários pregos nunca vou fazer igual, muitos anos de torcida, nunca mandei ninguém pro hospital e daí se é meu rival, se é SLC, só dá desgoto, se ele esporte é de outro time, tem um amigo de mau gosto mas não vou ser tão escroto, te feri em momento algum, sem sentir a dor do próximo, cada um é cada um tá na hora de crescer, já vi uns levar uns atrasos, foi deitado uma camisa do ladrão que tava armado isso é ideologia, pro meu lado aqui nem vem, eu sempre fui de torcida sem precisar ferir ninguém pistola um no meio dos outros, vai que acerte uma criança, sabe aqui não tá torcida ou tem amigos de infância vou pegar um do outro lado, mexeu com um, mexeu com todos acorda malandro burro, fogo não apaga com fogo tristes de ver depois de jogos, carabel inconsciente, matando pai de família, cês só cobras inocentes tem um dos seus artigos, estatuto do torcedor, futebol é uma manifestação festiva do amor CRB meu grande amor, paz em todos os corações, futebol virou um pau de escape de frustrações não tá matando irmãos, diretor curtindo a vida, jogadão ficando rico e tu se mata por camisa, covardia pra mim essa aí foi sensacional né, jogadores ficando rico e as pessoas aí se matando mesmo como ele falou por uma camisa apenas, por alguém usar uma camisa de uma torcida diferente assim nunca foi normal, dou a quem doer, 30 anos da maior da capital vários pregos nunca vou fazer igual, CRB até a morte mas nunca mandei ninguém pro hospital covardia pra mim nunca foi normal dou a quem doer, 30 anos da maior da capital vários pregos nunca vou fazer igual, CRB até a morte mas nunca mandei ninguém pro hospital eu não sou nem covardia, só faço música palinhada pai me perdoa, eu amo torcida, desculpa se eu tô errado energia dentro do estádio, pela entrada de canal me pune acontece um monte contra um, violência não ajuda meu clube não sou marginal, diz que eu pago pau então se der normal, acha que é normal meu vida é bimental, se achando mal, morro a risco um pau manda pro hospital, matando o rival, se achando imortal se achando imortal, não tem obrigação de pensar igual você Deus está voltando, é melhor se arrepender quem bate um dia apanha, torcedor não é bandido não é porque é meu rival, que tem que ser meu inimigo vamos falar o mundo, dizem até que a letra não presta só NSC, passam da visão correta separa os meninos dos cabra, homens sem porte 30 anos da maior, CRB até a Norte covardia pra mim não foi normal dou a quem doer, 30 anos da maior da capital vários pregos nunca vou fazer igual CRB até a morte, mas nunca mandei ninguém pro hospital covardia pra mim nunca foi normal dou a quem doer, 30 anos da maior da capital vários pregos nunca vou fazer igual CRB até a morte, mas nunca mandei ninguém pro hospital Realmente ele já escreveu muita música de apologia à violência Mas, querendo ou não, são músicas que fazem parte da torcida E não deve se levar ao pé da letra tudo que é falado Nessas músicas, enfim Não se ilude, sei que sou regateano e sou novágio da meu clube Quer pagar de Robin Hood, todos são filhos de Deus Vale, então sempre vão presos, mostrando, mas morreu Covardia pra mim nunca foi normal Doa quem doer, 30 anos da maior da capital Vários pregam, nunca vou fazer igual CRB até a morte, mas nunca mandei ninguém pro hospital Covardia pra mim nunca foi normal Doa quem doer, 30 anos da maior da capital Vários pregam, nunca vou fazer igual CRB até a morte, mas nunca mandei ninguém pro hospital Com a violência o futebol perde A torcida perde, o clube perde A guerra não leva ninguém a lugar nenhum Só traz dor e sofrimento Não tem vencedor com as batalhas Todos perdem Paz, muito amor Muita paz E é isso aí A música de 30 anos Muita gente tá criticando Dizendo que a hipocrisia dele Enfim, justamente pelo que ele falou Já fez muita música de apologia Mas também ele fala na música Que já fez mesmo Mas o pensamento mudou Enfim E eu achei muito boa a música Justamente por não envolver esse lado De apologia à violência Pra mim foi o que mais foi Fez a música ficar melhor ainda Apesar que muita gente critica Querendo que ele faça apologia O que é totalmente errado Como ele falou na música Violência não ajuda nenhum time E só diminui a torcida Diminui o nome da torcida Torcida é punida, fica meses sem entrar no estádio Com os materiais, enfim Então Só atrapalha Ninguém ganha nada com isso Como ele fala também na música A única parte que eu não gostei assim Das palavras Foi a parte que fala Que ele fala que não leva os filhos pro jogo Porque Pode ter violência, né? Muita gente já não vai pra jogo Justamente porque acha que Indo pro jogo vai acontecer alguma coisa, enfim E isso afasta muito as pessoas dos estádios, né? E Acontece, óbvio Mas também não é com essa frequência E a pessoa não pode deixar também E se divertir por conta Por ter medo, né? De algo Mas enfim O resto da música é muito boa A base ficou muito boa mesmo também Vicia muito assim A batida Já tenho ouvido, né? Eu ouvi ontem Na primeira vez Até porque lançou ontem Ou antes de ontem, enfim Eu já ouvi várias vezes E gostei bastante da música Comenta aí se você gostou O que você achou da letra Da batida Pra mim foi sensacional Embora Tenha a parte que eu falei Que eu não gostei muito Mas é só uma crítica assim Mas eu daria nota 10 Pra essa música Fácil, fácil E é isso Comenta aí se você quer que eu reaja A mais músicas dele, enfim Do NSC, da Comando Ou de até outro MC aí Deixa o like no vídeo Se você não é inscrito ainda Se inscreva E é isso Comenta aí E aí Eu vou respondendo aí Os comentários Mas é isso Muito boa a música E é isso Até a próxima